SimCity ricos bugs ricos bugs O que é que aconteceu de diferente desde a última vez? Ora bem Eu instalei um canal de despejo do esgoto que era preciso, não é verdade? E uma coleta de lixo para coletarmos o lixo Fora isso, o que é que eu vos quero mostrar? Já há aqui uns prédios, não é verdade? Já há aqui prédios Eu não percebo porque é que ele está com este bug Juro que eu não percebo O que é que lhe aconteceu? Porquê? Porquê? Mas para além disso o que é que eu vos queria mostrar? É que vocês sabem que eu não posso dedicar a 100% só este jogo, não é? Tenho outros jogos para fazer Mas, 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 mas já temos aqui vizinhos Já temos aqui vizinhos E todos eles com uma cidade melhor que a minha Todos eles com uma cidade melhor que a minha Vamos lá aqui Minas Gerais Que é do Leonardo Vamos visitar, é lá, ele está cheio de dinheiro Ele está cheio de dinheiro Vamos visitar Minas Gerais Vamos lá ver, vamos lá ver Vamos lá ver Como é que ele fez isto aqui? Uh, e aqui em baixo está a prefeitura Ali toda a parte industrial Ai, eu já joguei nesta cidade Eu já joguei aqui Meu Deus Ele deve ter gasto uma fortuna A fazer estas pontes Meu Deus As pontes E aquela ruazinha Muito giro Eu já morei nesta cidade E eu não tive ninguém para fazer isto Eu não tive ninguém para fazer isto Aqui toda a parte da habitação E tal, e tal, e tal Comércio Ali em baixo E aqui indústria É lá que ele sabe organizar Ele sabe organizar uma cidade Tudo bem Tenho sempre que voltar à minha casa Eu não queria voltar à minha casa Mas há mais cidades Há mais cidades Calma, calma Do Leonardo Minas Gerais Ok Eu vou Hoje vou mostrar aqui Estas três cidades Próximo episódio Vou mostrar aqui Deste lado Então Vamos aqui Que é o futuro Que é do Paulo É do Paulo? Vamos lá mostrar a cidade do Paulo O Paulo acho que foi uma das pessoas Que disse que gostava de voltar a ver SimCity Aqui no canal Acho que uma das pessoas foi o Paulo Sim Vamos lá ver Bem Bem Ele não tem feito outra coisa Se não jogar SimCity Está a visto Está a visto Porque eu comecei A jogar isto Tipo assim Há Uma semana Desde a altura que eu gravei O primeiro episódio Deve ser passado Uma semana mais ou menos Oh meu Deus Oh meu Deus Um monte de gente Ok Ok Como é que ele dividiu isto? Ok A indústria está aqui misturada com a população Ok Andares de apartamentos Andares de lojas Bem 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 Quando é que ele vai crescer agora? Eu juro que eu não sei para onde é que ele vai crescer Eu estou Sem palavras Estou Sem palavras Estão a ver não é? Eu comecei isto há uma semana Vocês estão a ver a minha cidade não é? Estão a ver como é que está a cidade do Paulo Pois bem Exato Tudo a ver Tudo a ver Esta Esta é a minha Ele começou depois de mim Ele começou depois de mim Willow Creek É lá Do Luís O Luís Eu conheci o Luís E o Luís Comecei o meu canal Através do fórum De Sims Eu Porque o de Portugal Não está Ativo Não é? E então eu fui ao fórum Ao fórum De Sims Brasil E ele era uma das pessoas Ele é uma das pessoas Que comenta ativamente O fórum Foi daí que Nós nos conhecemos É lá Que isto Imensas estradas Meu Deus Estão 59 mil Tem quase 15 mil habitantes E a cidade está Positiva Muito bem Muito bem Aqui a indústria deste lado Organizadinha Habitação Comércio A melhor parte Lá está De jogar com outras pessoas É que eles já Eles já avançaram imenso Já desbloquearam Uma série de coisas Aqui na prefeitura E pronto E eu sinto que Que não estou a fazer nada Não é verdade? Não estou a fazer nada Não fiz nada De jeito na minha cidade Eu sou um menino útil Daqui a pouco Vocês pedem Para eu abandonar a minha cidade Para vir para cá Alguém que jogue a sério Daqui a pouco É isso que vocês me pedem Porquê que a minha cidade Continua com bugs? Isto é embirrar com uma pessoa Isto é embirrar com uma pessoa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gastar dinheiro Eu adoro ir às compras Adoro ir às compras Mas ok Vamos avançar com isto Eu tenho que pôr um posto de bombeiros É verdade Ah mas antes de fazer isso Esca Eu tenho que pôr uma estrada Por amor de Deus Pausa Pausadinha Pausa Pausa Ok Ok E O que estás a fazer? A mulher A Mulher Olha filho Tu vais aí à vida Azarito Ui Meu Deus Chaca Este é quase o dinheiro todo Pobreza Que pobreza Vinte Vinte A sério Lá terá que ser Lá terá que ser Vai Go 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 Bombeiros a caminho Go 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 Veio Olha o helicóptero Filmando um incêndio Veio de A região Seguir A região Simnews 7 É do canal 7 Para de seguir Para de seguir Para de seguir Vá Para de seguir Ok Como é que isto está? Como é que isto está? Isto está Isto está A sério? Está de... 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 Ah! Hã? Não! Não percebi nada Agora não percebi nada Incêndios São descontrolados Precisam de mais pessoas Não estamos dando conta do incêndio Não, depois meu amigo Depois Depois Vamos lá Não sejam dramáticos Vamos destruir Por cada... Há daqui Aparecer mais qualquer coisita Ui, vocês estão vendo Como quer aparecer mais fredios Não te enganes Dinha Não te enganes Tu és pessoa Para mandar aquilo ao chão Olha Precisamos de mais policiais Não, vocês precisam de um policial Porque não há nenhum Portanto, não é de mais Muitas... Ai, havia sido abandonada Oh, meu Deus que a minha cidade A minha cidade está... Está a começar a estar abandonada E... Ai, meu Deus Como é que isto aqui está? Eu tenho... Ok, vocês não veem que isto está com bug Mas isto é zona comercial E zona comercial Ok, então vamos lá Aqui Tudo muito bem Bonito Boneto Vamos construir um parque É uma coisa mais pequenina Por favor Atlético Isto não pode... Eu vou pôr-lo aqui Exato Vou pôr-lo aqui Ah, todos felizes Ah, a alegria nesta cidade É ver os edifícios Ó para eles Ó para eles A mudarem de barracos Com uma caseta jeitosa Ah, ah, ah Digam lá Digam lá Se isto não é jeitozinho Nós devíamos definir Nós não podemos ter só classe alta E classe média Na nossa cidade Na nossa cidade Nós temos de ter todas as classes E isso depende do que? Depende também dos parques Que nós pomos à volta Porque aqui Por exemplo Não pô... O que é que eu pôs aqui? Ah, não Espera lá Ah, que este é... Este é... Assim... Médio Médio Porque é que aqui... Não sei Não sei Ah, uma coisa que eu vos queria mostrar Vejam 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 Os carritos A casita deles A antena Vejam a antena Que espetáculo Isto veio com Cities of Tomorrow E aqui podemos pôr um parque também Como é que estamos dinhas? Estamos bem? Estamos ricos Mais ou menos Estamos... Pá Ai filha Que aquilo é muito grande Isto Ai que isto é tudo muito grande Ai Jesus Que isto... Isto é... Ah! Credo Del Del Sai daí É tudo muito grande Mas nós fizemos um parque aqui É verdade É verdade É verdade Sim Nós fizemos um parque Vou tirar dois Ui 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 Vou tirar só um Pronto Vá Eu vou começar a definir por zonas Não é verdade O que é que aqui está? Em construção O que é que ali vai aparecer? Ah uma casita Ele vai dizer Sem densidade Ok 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 O que é que esta gente quer? Vamos ver o que é que eles estão a reclamar Terreno vazio perto de nós tem espaço suficiente para uma arqueologia Construa Construa Vamos nessa Não é já agora Mas deixamos ali Deixamos ali em aberto Que faz sempre falta Ok Visualizar a região O que é que eles querem? O que é que... O que é que... O que é que... O que é que... Não dá Tudo está tudo reprovado Construa Ai arqueologia Ok Já sei mas não tenho dinheiro Não... Não tenho dinheiro Não pode ser Voltamos à nossa cidade E o que é que eu quero? Tenho 28 mil Vá Vamos lá estourar dinheiro Vamos lá estourar o dinheirinho Que isso é que se quer Ok Que isso é que se quer Que isso é que se quer Apagaram-se as luzes Ficamos todos às escuras Maravilha Ah Ficamos sem dinheiro O que é que tu querias comprar? Vendila Olha já mas Roubo em andamento Eu acho que o mais importante Se calhar é a polícia Quanto é que custa a polícia? Aposto que é mais cara 30 Pois está claro Só podia Não é verdade Oh meu Deus Mas este terrível assassinato Coloca a polícia na Berlinda Onde estão os policiais? Porque os criminosos Podem fazer o que querem Ora bem Porque em Portugal é assim Isto chama-se governo É Isto chama-se governo E 23 mil Pobreza Queres um bonde Não há bonds Nem sequer há um hospital Nem sequer há Polícia E tu queres um bonde? Não pode ser Não pode ser Bebé Esquece o bonde Oh meu Deus O que é que ele está a ser? Está a ser assaltado Está a ser Ah Ai meu Deus Oh meu Deus Foi assaltado Oh Olha Seu de ali para aqui Pera 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 Ah Estão a vê-los à chapada? Eles estão literalmente à chapada ali dentro Ah Acabámos de desminhar Um assalto Meu Deus Em primeira mão Isto é melhor que o Simnius Seven Que aposto que eles não gravavam uma coisa destas Aposto que eles não gravavam uma coisa destas Meu Deus Não aguento mais a luz do sol Não podemos viver num prédio gigante Olha É Ele que vive nesta coisinha E quer um prédio gigante Meu amigo Muda-te daí Para ali É simples 800 habitantes Uau Uau E opa Por amor de Deus Vamos chegar aos 30 Vamos chegar aos 30 Por favor Por favor Que eu quero comprar a polícia E eu quero O homem gay Altamente rentável Fazer Mas não há dinheiro Não há dinheiro Não sei o que esta gente quer Ah Espera 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 Que eu Ou o bebê Que eu já te vou pôr aqui E Aqui Bebê E agora Já temos 30 mil Vamos pôr A delegacia Por amor de Deus Precisamos Urgentemente Disto Onde é que cabem os carros? Não cabem Tem que ser para aqui Precisamos urgentemente Disto Cobertura policial Disponível para os vizinhos Toma Bang E a nossa cidade está a crescer Vejam Vejam Mais prédios Mais prédios Moçando Hã 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 Uma cela Tá Um preço Estão a ser todas as viaturas em patrulhamento. Espetáculo, espetáculo. A nossa cidade está a crescer. Continua a estar rentável. Vejam, vejam, vejam. Porque já temos 1652 habitantes. Bem bom, bem bom. Melhorando de vida. Pois é, bebê. Pois é. E, 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 e. E transportes para negócios. Uau. 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 Não há aqui mais nada. Bem, vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Eu vou desenvolver um bocadinho mais a cidade em off. Que é para nós tínhamos dinheiro. Essas coisinhas todas. Para eu poder comprar assim mais umas coisitas. Gostam de SimCity? Eu vejo que SimCity não tem tantas visualizações como tem o Sims 4. Portanto, se vocês gostam de SimCity, temos que aumentar aqui o número de visualizações. Porque o feedback não está a ser esse. Portanto, se vocês gostam, temos de, de facto, de melhorar aqui as visualizações. Os likes. Os comentários. Vocês comentaram muito no... É estranho. Porque eu não tive muitas visualizações, como tenho no Sims 4. Mas tive muitos comentários. Agora, foi só por ser o primeiro episódio. Então, eu vou ver também daqui para a frente como é que vão ser os comentários. Vou ver o vosso feedback. Porque eu vou continuando as séries e fazendo tipos de jogos conforme o vosso feedback. Também vou vendo aquilo que vocês gostam mais. E também, conjugando isso com aquilo com que eu gosto, não é? Porque eu também tenho que jogar aquilo que gosto. Então, depois não me animo, não é? E não consigo estar animada a gravar para vocês. Mas, conforme o vosso feedback aqui no Sims, no SimCity, aliás, SimCity, SimCity, SimCity. Portanto, quero ver o vosso apoio. Quero ver se vocês realmente gostam ou não. Ou seja, não querem esta série. Digam-me. Dê-me o vosso feedback. O vosso feedback. Mas o vosso feedback não pode ser também só nos comentários. Tem que refletir-se também nos likes. E nas visualizações. Para eu ter tantas como tenho no Sims 4, por exemplo. Por isso, lá está. Lá está. Aqui vou eu. Peço o vosso like. Peço o vosso comentário. Peço que partilhem também o meu vídeo. O meu vídeo. Porque isso ajuda-me tanto. Ajuda-me imenso, amigos. E conto com vocês no próximo episódio. Obrigada. Adeus. E conto com vocês no próximo episódio.